A palavra doutor significa muito para você? É pronome de tratamento ou título acadêmico? Como é que você trata o seu advogado, o seu médico? Você chama de doutor o seu professor que tem doutorado? São essas e outras polêmicas que a gente trata agora, no mundo universitário. Em uma busca rápida na internet, na mais acessada enciclopédia virtual, o termo doutor não é considerado pronome de tratamento, mas um título atribuído a quem comprova a capacidade de pesquisa em algum campo da ciência. No entanto, boa parte dos profissionais que possuem essa titulação não exigem esse tratamento. Eu, por exemplo, já fiz as minhas contas, eu estudei 13 anos para ter o título doutor, mas como eu sou da área de ciência humana, a gente não é tratado como doutor, nem na academia, nem na sociedade. Mas há uma nuância aí, que nós da sociologia levamos muito em conta, é que a sociedade hierarquiza a autoridade em função de importância, seja importância por poder, seja importância por status, por posição social, por, enfim, por uma série de fatores que são mais sociais e não acadêmicos, não dizem respeito à carreira acadêmica, e que saem até dessa área jurídica e da área de saúde. Então é o caso de um delegado de polícia, que hoje tem que ser advogado, então é mais fácil ser reconhecido como doutor, mas já era chamado de doutor desde sempre, pelo reconhecimento da autoridade. O juiz também, desde sempre, nunca precisou fazer doutorado para ser chamado de doutor. Já os advogados, que costumam utilizar o termo doutor para tratar seus pares, se embasam em um decreto imperial para sustentar essa posição. Os títulos devem ser distintivos das onzarias que as pessoas carregam e ostentam ao longo da vida. Os títulos acadêmicos não são diferentes disso. Chamar alguém de doutor não importa, necessariamente, numa questão de humilhação. É um título que a pessoa fez por merecer. Isso não pode ser utilizado para questões de preconceito, para questões de estabelecimento de pessoas em níveis diferentes. No caso do advogado, a gente tem uma distinção, que o advogado, por um decreto imperial de 9 de agosto de 1827, o imperador Dom Pedro concedeu aos advogados o título de doutor pelo exercício da profissão, que não se confunde com o título de doutor da lei de detrisa e base da educação. Então, o advogado tem, por decreto imperial, a possibilidade de ser chamado de doutor. Mas isso também não importa uma distinção entre as outras profissões ou entre as outras pessoas. É só uma forma carinhosa de dar ao advogado, de dar à profissão que ele exerce, um tratamento mais condigno com a realidade que ele consegue alterar. Os médicos também são comumente chamados de doutor. Na visão da dermatologista Ana Paula Moura, se trata de uma questão de tradição. A questão do termo doutor, eu acho que na medicina, a gente tem muito isso mais como uma base histórica. A gente veio herdando essa forma de tratamento e acaba que os pacientes também que chegam já têm também isso como uma forma de respeito, de trato, conversando até com outras pessoas que têm esse título acadêmico. Eles falam, olha, mas geralmente para a gente o trato, essa forma de tratamento do doutor não é tão forte como acontece com essas outras profissões. Outros profissionais da área de saúde também buscam o tratamento de doutor. Os próprios conselhos regionais têm estimulado essa prática. Uma resolução do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Profissional, resolução 23 de 2000, recomenda que os fisioterapeutas utilizem o doutor. Essa resolução você encontra no site do Crefito, que é crefito.org.br. A utilização do doutor varia muito de ambiente de trabalho. Geralmente em hospitais clínicas, a gente é apresentado aos pacientes, aos colegas profissionais como doutor. Em outros ambientes, como entendimento domiciliar e até entre os próprios colegas da profissão, isso às vezes varia muito, uma questão de vaidade. Outras opiniões sobre o tema destacam, além da vaidade, questões como status, desigualdade social e relações de poder. Eu acho que a gente tem aí uma questão moral, uma questão que envolve uma certa busca, na qual, no certo sentido, todas as pessoas estão envolvidas, que é o que a gente pode resumir como uma luta por reconhecimento. No cerne da cultura capitalista, ou a gente pode dizer também no cerne da moralidade, ou da moral capitalista, o que está em jogo para atribuir significado à vida de todas as pessoas é essa luta por reconhecimento, uma busca incessante por prestígio, por poder e por status. Então, se uma categoria reivindica esse status de doutor sem ter o doutorado formal, como é o caso de pessoas que vão estudar e ter o doutorado, ela está reivindicando um prestígio que é puramente moral. E esse prestígio significa, obviamente, poder. Ele vai empoderar, ele vai dar força a essa categoria dentro da sociedade na qual ela se encontra. Então, é uma questão bem interessante, ela é subjetiva, a gente não pode fazer grandes generalizações, mas, claro, que ela reflete aí uma questão de status, do empoderamento, muito interessante. Pois é, você pode perceber o quanto polêmica é essa situação. São vários pontos de vista que variam também de acordo com as profissões. E você? Chama o seu médico de doutor, o seu advogado também, e o seu professor que tem doutorado. Como é que você o trata? São várias questões polêmicas abordadas aqui, no mundo universitário. E a sua opinião sobre isso? Mande pra gente!